Atos de Deus na pandemia Devocional de hoje, sem medo da tempestade Texto bíblico, Mateus capítulo 14, versos 22 a 33 Assim diz a palavra de Deus Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco E fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar Ao anoitecer, ele estava ali sozinho Mas o barco já estava a considerável distância da terra Fustigado pelas ondas, porque o vento que soprava era contrário Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma! E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu, não tenham medo Senhor, disse Pedro Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus Mas quando reparou o vento, ficou com medo E começando a afundar, gritou Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou E disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus O devocional de hoje foi escrito pelo nosso missionário Domingos Que é missionário da nossa igreja na cidade de Muriciros Portelas E ele diz assim Devido a essa pandemia que se alastrou, nossa realidade aqui em Muriciros Portelas é outra Ficamos impossibilitados de percorrer os 18 quilômetros para dar assistência às congregações Nos povoados Onça e Quebra-Dedo Mas estamos vencendo a tempestade Por causa do bom ânimo que mantemos Mas estamos mantendo devocionais Que recebemos da primeira igreja batista em Teresina em PDF As imprimimos e repassamos aos membros e congregados Nestes povoados E eles estão vibrando na fé Quando Cristo está presente Nenhuma tempestade é grande demais Mas ele, se não estiver presente Qualquer temporal se torna um vendaval O Salmo 46, verso 1, diz Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Auxílio sempre presente na adversidade E Jesus acrescentou Foi-me dado toda autoridade no céu e na terra E eu estarei sempre com vocês até os confins dos tempos Para não deixar os povoados Quebra-Dedo e Onça sem assistência Começamos a orar mais E colocarmos máscaras, higienizando as mãos E temos ido a campo Na família da Dona Mazé A filha já aceitou Jesus E o irmão de Manuel Ouvimos dizer assim Pastor, é só passar pandemia Que eu quero me batizar Este é um tempo de colheita Em uma tempestade O medo é o principal inimigo Mas com ânimo e a ordem E a certeza de que Deus está conosco Temos a força e a disposição Para enfrentar este nosso inimigo A palavra de Deus nos diz Deus não nos deu espírito de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio Segundo Timóteo 1,7 É assim que vamos fazendo a obra do Senhor Jesus Não é fácil Mas fui chamado por ele Para fazer discípulos e amar gente É pois nosso desafio Tirar os olhos da tempestade E fixá-los em Cristo Em sua palavra e suas promessas Agradecemos ao Senhor Jesus Por sua graça e misericórdia Que até aqui Nenhuma ovelha se perdeu Que nossa congregação batista Em municípios portelas Seja sempre agradecida E firme no Senhor Que a família missionária Em municípios portelas Seja sempre vibrante E agradecida Conosco Ficam as palavras do Senhor A Josué Tenha bom ânimo Não pasme Nem te espantes Porque o Senhor Teu Deus é contigo Por onde quer que andares Josué 1,9 Essa é a mensagem de Deus Para nós no dia de hoje Através do seu Servo missionário Domingos Oremos, pois Para que o desânimo Não venha nos abater Diante da pandemia Para que tenhamos Total confiança no Senhor Sem medo da tempestade Oremos agradecendo A fidelidade do Senhor Presente em nossas vidas Todos os dias Que Deus o abençoe Que Deus abençoe a sua família